Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença de Marcos Diretor de Tecnologia da Atenas, empresa que lidera o Polo Espacial Gaúcho em parceria com o Governo do Estado e Instituto do Brasil E para entrevistá-lo com a presença de Hamilton Belmonte, repórter do jornal NH Eduardo Silveira, coordenador de produtos do Brasil FM E Tércio Sacol, jornalista especialista em economia e professor de jornalismo da PUC E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook O endereço é facebook.com.br Diretor Marcos, agora ampliando um pouco mais o assunto sobre a questão aeroespacial do país Em 2003 nós tivemos um acidente na base aérea de Alcântara, no Centro Espacial de Alcântara Nesses 10 anos, o que foi feito no Brasil para evitar que investimentos como o Brasil Acabem se perdendo? Ok, especificamente nessa questão envolvendo a base de lançamento de Alcântara Foi feito todo um trabalho de análise envolvendo segurança Então, atualmente a base foi reconstruída, o segmento envolvendo segurança foi priorizado Então, para a questão de envolvendo o lançamento de satélites, que são os VLMs Nós tivemos três construções de VLM, as duas primeiras falharam em voo e a terceira explodiu em solo E agora ano que vem devemos ter um novo lançamento de um VLM VLM é veículo lançador de satélites Ou seja, mas agora a questão envolvendo segurança Nós tivemos suporte de empresas estrangeiras na questão de segurança Então, agora nós podemos dizer assim que o Brasil tem tecnologia e tem capacitação justamente específica Nessa área de envolvendo segurança na questão de lançamentos Então, certamente se espera riscos bem minimizados na proposta de lançamentos saindo de Alcântara Marcos, a gente fala em segurança na questão do lançamento desses VLMs Mas toda essa questão do microsatélite, eu acho que ela trabalha com um ponto muito crucial Que é a soberania digital O Brasil, recentemente, esteve envolvido nessas questões com o governo norte-americano Críticas daqui e de lá em relação à interferência norte-americana nos nossos e-mails aqui Nesse aspecto, nós temos quanto tempo, não só pegando o microsatélite Mas pegando outros trabalhos que venham sendo desenvolvidos no Brasil Quanto tempo tu acha que nós podemos alcançar justamente essa soberania digital? Essa dependência somente nossa, daquilo que nós produzimos aqui Daquilo que são informações fundamentais e cruciais ao país Na verdade, o Brasil já está trabalhando há algum tempo nisso O Brasil, ele fechou recentemente uma parceria com uma empresa Thales Alene, francesa Para ter o seu satélite de geoestacionário Onde vai ter canais de comunicação específicos para aplicação na área de defesa E essa proposição desse geoestacionário justamente é tornar, digamos assim Desconectar em relação a serviços de comunicação geoestacionários de satélites Serviços diferentes Isso, os terceirizados, vamos dizer assim Exato Então, essa proposição encabeçada pela empresa Visiona e a Embraer Que é do grupo Embraer, em conjunto com a Telebrás É uma proposição justamente para dar uma solução a essa questão Mas, sem dúvida, novamente, um ponto interessante de ser levantado Nós estamos adquirindo uma tecnologia estrangeira Mas, nesse momento, ela é importante justamente por isso Conforme eu comentei, a questão envolvendo tecnologia Desenvolvimento de satélites geoestacionários É uma tecnologia bastante sensível e exige grandes investimentos Não seja chegar nesse ponto Mas, nesse momento, nós não temos essa capacidade De fazer completamente o desenvolvimento aqui E, digamos, em termos mundiais O posicionamento, a gente chama de slots Dos satélites geoestacionários Eles são divididos entre as nações Se a sua nação não Não tem satélite geo naquele slot Outro país pode fazer uso Isso é um acordo internacional Então, se o Brasil não adquirisse esse satélite geo Ele iria poder perder o slot O posicionamento E outro país faria uso Então, esse satélite geoestacionário Ele é muito importante justamente isso Para dar a nossa capacidade De ter internet de banda larga Mais distribuído no país Diminuir os custos na área de comunicação É uma atividade muito importante Encabeçada pela Telebrás Que vem a dar uma certa solução A essa proposição Desenvolvimento tecnológico próprio Em segmento espacial brasileiro É uma coisa que nós estamos trabalhando E, sem dúvida, quando a gente fala de segurança A segurança plena Ela só poderá ser alcançada No momento que você tiver a sua tecnologia 100% nacional Essa autonomia, dá para dizer tranquilamente Pelo menos não em 10 anos ainda Talvez nas próximas duas décadas É muito difícil você imaginar o Brasil Com uma capacidade de fazer um desenvolvimento Satélite geoestacionário em 10 anos Não que não seja possível Se tiver realmente investimentos pesados Mas eu acredito que não Acho que seria mais do que 10 anos Agora, Marcos Uma questão importante Acho que os telespectadores Pensam de imediato No que isso reflete para a nossa economia O Milton tinha colocado E o Eduardo também No que isso impacta Tanto as nossas fontes de pesquisas Quanto as nossas empresas Mas aí vem uma outra questão A indústria hoje no Brasil A indústria média A indústria de eletrônico, sobretudo Reclama da questão da mão de obra Reclama da questão de falta De capacitação técnica Da falta de oferta De mão de obra qualificada Hoje no Brasil O setor aeroespacial tem uma sofisticação Um grau de demanda De particularidade Extremamente alto Como que o Brasil vai atender Esses projetos E serão mais que um A partir do lançamento De um polo espacial gaúcho Com a mão de obra que existe hoje Você destacou que existe Uma possibilidade de um curso Nessa área Na Universidade Federal de Santa Maria Mas ainda são poucas iniciativas O que nós podemos fazer Para não descolar muito O avanço tecnológico Da nossa capacitação técnica Da nossa oferta de profissionais O Brasil está atuando Já nesse sentido Nós temos o Ministério da Ciência e Tecnologia A Agência Espacial Brasileira Especificamente Existe um programa Ciências Sem Fronteiras Esse programa Ele visa Passar profissionais Universitários Para outros países Específico na questão espacial Tem várias áreas Mas específico na questão espacial Colocar Universitários Estudantes brasileiros Em universidades Em segmento espacial Em Colocar na Alemanha Colocar na Ucrânia Colocar na Rússia Para que eles tenham Uma formação No segmento espacial E essa formação Volta para o Brasil Para as diversas Diversas empresas Do nosso polo aqui E também O caminho contrário O programa Ciências Sem Fronteiras E o fomento Da Agência Espacial Brasileira Visa também Trazer Pessoal capacitado Para trabalhar aqui conosco Então Existe uma atividade Nesse ponto Mas um ponto importante Que eu queria colocar Sem dúvida A gente tem falta De engenheiros Principalmente Do país Eu diria aqui Que no Estado Nós somos um grande Formador e exportador De mão de obra Especializada De mão de obra técnica Boa parte dos nossos profissionais Vão para outros países Até inclusive Vão para os outros estados A nossa experiência Como empresa A experiência que eu tenho No segmento industrial Tecnológico Na área de engenharia É que nós temos Uma formação excelente Aqui no Estado Os nossos engenheiros Têm uma capacitação Muito boa Vou ilustrar Vou ilustrar De uma maneira interessante Ela faz desenvolvimento Na área aeroespacial Não só aqui Segmento espacial Segmento também De aviônicos Nós Aqui então Profissional Vindo das nossas universidades Nós Com treinamento básico E com trabalho De suporte A esse profissional Nós colocamos ele A trabalhar Por exemplo Em outros Uma parceira A gente consegue colocá-la Trabalhando em uma empresa Na Europa Colocá-la em uma empresa Em Israel E esse profissional Ele tem Quase simples Posição de destaque Ele tem posição de destaque Na sua capacitação Porque a nossa formação Aqui é uma formação Muito interessante Em termos genéricos Muitas vezes Você tem Nas universidades Nos países Tem uma especialização Específica Muitas vezes O profissional Ele tem dificuldade Muitas vezes Para fazer o entendimento De toda a cadeia De engenharia Os nossos profissionais Aqui tem uma visão Excelente Eles tem uma capacitação Muito interessante É realmente destacado E é uma coisa Que já foi percebida Que a nossa mão de obra Aqui local Em termos de capacitação técnica É diferenciada Eu acredito que Justamente nós temos Então Essa visão O Estado tem essa visão Que nós temos A mão de obra capacitada Temos aqui no Estado Então Essa formação Diferenciada Precisamos realmente Apenas de uma orientação Para que toda essa capacitação Venha Dar vazão A propriedade intelectual A desenvolvimento tecnológico Aumentar a sua oferta Propriamente Exato Organizar dessa maneira Mas sem dúvida A gente precisa Sem dúvida De investimentos Na informação específica Em algumas áreas O projeto então Do MMU Na verdade O grande mérito dele Acho que eu entendi Corretamente o que você está dizendo É ter juntado Essas expertise De Unicinos PUC Esses exemplos Num projeto único E até Criando uma nova matriz Industrial E mais do que isso Então Trabalhando essa autoestima Dos gaúchos Exatamente Facilitou bastante Já falou aqui Do diretor E qual a importância Que tem do Estado Em fazer esse tipo De investimento Qual o retorno Que isso tem Para a população Que retorno Isso tem para a sociedade Conforme eu comentei Quando você tem Esse tipo de desenvolvimento Desenvolvimento tecnológico Você tem Você pode ter Diversas cadeias Diversas aplicações Então você Cria tecnologia Você cria capacitações Em diversos segmentos Não somente Sem o espacial E de novo Você cria A propriedade intelectual Traz para a sociedade Em benefício De riquezas Através da tecnologia Mas a gente pode Pensar sim De uma questão Talvez um pouco mais Prática e direta Nós estamos fazendo Uma proposição De satélite Para assessoramento remoto Então a gente Possivelmente Futuramente Um microsatélite Para assessoramento remoto Produzido aqui no Estado Que venha fazer análise De solo gaúcho Plantações Queimadas Controle de poluição E assim por diante Se a gente for pensar Assim de uma maneira indireta Um dos temas também Que está Muito recorrente É as enchentes Aqui no Estado Tem como esse microsatélite Ter algum Ter um monitoramento Para o satélite Dessas enchentes Para que tenha Uma prevenção maior Sem dúvida O controle de desastres Naturais É Digamos assim Um dos grandes Importantes nichos Da aplicação espacial Sensoramento remoto Você poder ver O que está acontecendo Através de Aeronaves É bastante complicado É dispendioso E você não tem Uma visão perfeita Imagem espacial De desastres naturais Ele é importante Da coordenação E dar uma melhor solução E atacar E você faz acompanhamentos Você vê Para onde está Encaminhando uma queimada Você vê Onde está a maior área De enchente Você consegue fazer Previsões Interessantes Então Sem dúvida É uma importância Nisso O Brasil Ele está Agora Ficou um bom tempo Ficou uns três Um pouco mais de três anos Com a estratégia De censuramento remoto A gente só Adquire imagens Para censuramento remoto De outros serviços Mês que vem Ah não Dezembro Vai lançar O Cibers Cibers 3 Que é uma parceria Brasil-China Que é especificamente Para a área civil Para censuramento remoto O Brasil a partir De dezembro Deve voltar a ter Suas próprias imagens De censuramento remoto Certamente vai fazer uso Não só apenas Para controle de desastres Mas também Para agricultura Tem uma atividade Brasileira importante Que é a parte De censuramento remoto Mas essa proposição específica Você consegue muitas vezes Dar uma direcionalidade Específica Para alguma coisa Que não necessariamente Está disponível Em termos de Você quer ver Uma determinada imagem Uma determinada posição Você quer ver Um determinado tipo De banda Na área de infravermelho O que você está vendo O que é necessário Então é importante sim Você pode inclusive Pensar em ter um sistema Sistema satelital Para quem sabe Futuramente competir No mercado internacional De censuramento remoto De venda de imagens Nós podemos pensar Em ser provedores Talvez no futuro Aproveitar esse gancho Marcio Até te pedir Para quem É prático Com telespectador Mesmo A conversão sobre Pandorga Ali fora Que o dia estava propício Para erguer Pandorga Exato Essa nossa Pandorga Esse nosso microsatélite Ele vai estar orbitando A quantos quilômetros Qual é o tempo de vida útil dele Essa ilustração Até do tamanho Do microsatélite Para que as pessoas Possam ter essa clareza Ok Qualquer satélite Com exceção Do geostacionário Nós temos Os satélites De baixa órbita Que a gente chama Baixa órbita É alguma coisa Que normalmente Fica entre 300 quilômetros E 1.100 quilômetros É uma região Então você pode Colocar esse seu microsatélite Em qualquer Uma dessas posições orbitais Normalmente Em torno de 600 700 800 quilômetros E você tem então Essa altitude Onde você coloca O seu satélite Mas também tem A questão da órbita Que ele vai fazer Um satélite De baixa órbita Ele não fica estacionário Sobre o país Sobre o planeta Ele fica orbitando Ele tem uma velocidade maior Só apenas o geostacionário Por isso o nome Geostacionário Ele fica parado Devido a ele estar Uma distância muito grande Da Terra Ele fica parado Propício para a comunicação Direta Broadcasting Você faz a transmissão Para uma nação inteira E o microsatélite Para estar em uma órbita Mais baixa E aí E aí E aí Obrigado.